Comentário, desculpa Rony, tá aqui, perdão Comentário, há rumores que a asa de frango vai trazer a Rebel para competir com a Royal Enfield 350 Tio Chico, o senhor acredita nesse rumor ou é só especulação? Rony, pode ser Eu não acho inviável não Pode ser Mas pense comigo, pensa comigo Você acha que o brasileiro vai estar disposto a pagar 35 mil por uma moto de 25 cavalos? Vai, né? Já paga Já paga quase 40 mil na Saara O brasileiro é trouxa, né? Se a Honda botar uma moto desse, acabou com a compra Aí ele vai na Royal e pega uma Meteoro 350 por 25 mil 10 mil a menos Eu não vejo sentido da Honda trazer Porque a Honda, ela vai ter nessa moto É sério Ela vai ter competitividade Obviamente que ela perde Somente em Metrópolis que a Royal tá Na região Onde tiver Royal, a Honda toma fumo Toma fumo Sem dúvida Porque o cara vai pensar assim Pensem comigo A Royal Por todos os defeitos que ela tenha Que eu sei que vocês tem criticado muito a Royal, né? A Royal tomou fumo Dos seus clientes Da opinião pública esse ano Tomou mesmo Muito hate Eu até lancei um vídeo recentemente falando do vacilo Mas eu entendo muito a situação da Royal Mas lembre-se que todos os problemas que a Royal tá sofrendo esse ano Foram decisões tomadas no ano passado Pela gestão anterior E situações Que fogem do controle da Royal Que acontecem esse ano E que outras montadoras também estão passando E teve gente dizendo que eu tô passando pano pra Royal Não sabe nem o que tá falando Que eu não tô passando pano pra Royal E aí você vê Se eu me preocupo com a opinião do público Eu não vou pra lugar nenhum Porque se eu defendo Eu tô errado E se eu falo mal Os trouxas da Royal Os fanboys da Royal Vão dizer Que eu tô Que eu não gosto da marca Que eu quero destruir a marca Então O público não sabe de porra nenhuma Entendeu? Então eu prefiro Mandar vocês pro inferno E dar a minha opinião Que é o que eu sempre fiz Então é o seguinte Esse ano a Royal passou por duas situações Como eu disse Situações que fogem do controle dela Situações externas Dólar Frete Gente o frete bateu Dezoito mil dólares Frete bateu Dezoito mil dólares Eu tive a informação semana passada Das minhas fontes Dezoito mil dólares E com essa seca agora Na zona franca de Manaus Dependendo da montadora Tem que pagar Dez mil dólares Pela balsa Dependendo da balsa Dependendo da balsa Umas situações aí Mais específicas Que depois eu faço um vídeo Explicando melhor Eu não estou dizendo que cada container Vai custar dezoito mil dólares Até dezoito mil dólares Container De trânsito lá Da Da Índia pra cá Até dezoito mil dólares Dezoito mil dólares Eu não estou dizendo que são Cravei Beleza? Aí quando chega em Manaus Na treta que está agora Pode chegar a dez mil dólares A mais Pra você poder escoar a produção E aí? Como é que os caboclo Vão poder manter Preço da moto Como é que eles vão conseguir escoar? O que é que eles estão fazendo? Por que é que eles estão Segurando tudo? Por isso Falta de estrutura Aí o cara diz assim Você está defendendo? Está passando pano? Cara, eu estou cagando Porque você pensa Eu estou cagando Porque a audiência pensa Eu não ligo Porque vocês pensam Eu preciso dizer O que eu acho O que eu estudo As informações Das minhas fontes Que são Da indústria Que estão na zona franca De Manaus Também Então todas as montadoras Estão passando Perrengue E além do mais A Royal Se ferrou Pelas decisões Equivocadas Da gestão anterior Incompetente E o cara Que estava pilotando A Royal Foi demitido Porque é Uma pessoa incompetente Arrogante Pedante Além disso aí Incompetente E que hoje A Royal Está sofrendo Por decisões Tomadas Em 2023 E aí O gestor atual Ele está tentando Fazer coisas Neste ano Para que sofra Impacto Em 2025 Se 2025 As coisas continuarem Caras As motos caras Poucas atualizações Aí a gente vai Para cima do patine Senhor patine Boa para cima dele Que vai dar de pau na mão Figurado Tá gente Sentido figurado Entendeu Não é para bater No seu patine De verdade não Isso aqui é Tudo sentido figurado Para quem não entende É de mentirinha De brincadeirinha Tá bom amigos A gente vai para cima dele Cobra dele Mas nesse momento Todas as montadoras Estão passando por isso Então A situação Não somente Da Royal Mas de todas As outras montadoras É extremamente Delicada Então onde a Royal Está Junto com a Honda E vende uma Meteora 350 A Royal Leva Porque a Meteora 350 É ótima E num preço 10 mil reais Em tese Em tese Porque a gente Eu estou deduzindo Que a Royal Chegaria nos 30 35 mil reais Não menos que isso Ela não chegará Tirem da cabeça De vocês Que ela seria vendida A 25 mil reais 28 mil reais Tirem isso da mente De vocês Não existe A Honda Ela vai botar Um valor agregado Porque é moto custom É uma moto Que não sabemos Se eles vão trazer Como CKD Totalmente desmontada Ou ela montada Se ela trouxer A Honda Trouxer para experimentar Essa moto Totalmente montada Vai ser igual A Forza 350 Vai vir com todo Imposto embutido O que a Honda Faz quando isso acontece A Honda Brasil Não subsidia nada Ela passa o imposto Para você Ela lhe dá O solda Esse grandão Como eles fizeram Com quem comprou A Forza 350 Trouxeram 60 unidades Venderam tudo Depois acho que eles Trouxeram mais algumas Não abriram linha de montagem Simplesmente trouxeram As motos na caixa Tirou a caixa Botou lá os retrovisores E vendeu Com todo o imposto Que podia atochar No brasileiro Foi lá Comprou A moto é legal É legal Então pode ser Que eles façam isso Com a Rebel Para testar Para ver qual é a aceitação Do brasileiro Traz 60 motos Vai vender tudo Mas quanto é que essa moto Vai chegar na concessionária 35 40 pau Aí o brasileiro Vai comprar Não estamos questionando Se vai comprar ou não Mas quando Se essa moto Ela realmente A Honda Não vamos lá Vamos botar na linha de montagem Bora Vamos vender aí E ela vai continuar Sendo vendida 35, 40 mil Beleza Primeiro Não vai ter moto A pronta entrega Só no consórcio Para enganar as pessoas Você vai chegar lá E falar Eu quero comprar a vista Não O senhor faz o consórcio Já disse para vocês A Honda Não é empresa de moto É empresa de crédito Primeiro ela lhe vende o crédito Para depois ela lhe dizer Que você vai ter a moto O negócio principal Da Honda Brasil Hoje É vender crédito No consórcio Fechou? E aí Quando o caboclo Vai ficar doido Não vou ter a moto Aí o cara acha Que vai tirar Na primeira assembleia Vai pô Ele vai tirar Depois de muitos meses Talvez anos O que ele faz? A outra pessoa Vai tirar na Royal Ela vai do lado ali Na mesma cidade Ou na cidade 200 quilômetros de raio E compra a Royal 10 mil reais a menos Pronta entrega Que essas motos Tem pronta entrega Então Na minha opinião A Honda Ela sabe Que em algumas regiões Que as pessoas Consomem esse tipo De moto E que exatamente São cidades maiores E aí Eu estou Tendo análise De mercado Eu não estou Sendo preconceituoso E nem Excluindo as pessoas Do interior Mas eu preciso Dizer pra vocês As pessoas Que moram Em cidades Que tem Uma pavimentação Ruim Não compram Moto custom Aí vai ter alguém Dizendo Mas fulano É da roça O outro caboclo Tem uma moto custom Quantas pessoas No mundo Fazem essa loucura? Pocas São poucas Mas quando Você vai pra uma empresa Gigante com uma Honda Ela não liga Pra essas pessoas Ela vê Números Estatísticas Ela não liga Pro que você pensa São os números Então a base A base De consumidores Desse tipo de moto Tá Que essa base Ela nem É feita Porque a Honda Perdeu essa base A Honda não tem Moto custom Há Pelo menos Uma década Uma década A moto custom Da Honda Já foi Não tem mais Então essa base instalada Que é o que a gente chama Base instalada Que a Honda tinha De proprietários De moto custom Não existe mais Acabou Uma base instalada Que se Virou pó A Honda perdeu Pra outras marcas Harley Que nos últimos Dez anos Cresceu Perdeu pra Triumph A Royal Que tomou Fatia de todas Tomou fatia Da Harley Tomou fatia Da Triumph A Royal Hoje Ela tem a base Instalada De moto custom Tanto que as pessoas Que fazem parte Da base instalada A galera de custom Que comprou 350 A Meteor Tá indo agora Pra Super Meteor Tá pé da vida Chateado Porque não recebeu A moto ainda Ou porque tá Na promessa De receber E os Harley Estão cansados De pagar caro Pra uma moto Que cada vez Vai envelhecendo Mais ainda Vai envelhecendo Vai ficando mais cara E eles não conseguem Mais comprar a moto zero O que é uma pena E a Triumph Tem somente A Speedmaster Que é linda Maravilhosa Mas é muito baixa E tem todas as questões De dificuldade Aqui no Brasil De rodar com essa moto Então entendendo isso E sabendo que a Royal Ela tomou Essa base instalada Que era da Honda E da Yamaha Que também não tem Mais moto custom Pensem comigo Ela vai trazer Uma Rebel Com todas essas situações Não tem moto É pronta entrega A moto é cara E o povo do interior Não compra essa moto A galera do interior mesmo Vai comprar o que? Brosta Tornado Saara É isso galera Não vai comprar moto custom Ah e um cara do interior Mas eu sou do interior Eu gosto Cara você é um Em um milhão Um raio de sei lá Mil pessoas Cinco Dez mil pessoas Da sua cidade Você vai ser um Que vai querer Uma cidade de cinco mil habitantes Vinte mil habitantes É um Dois A Honda não liga pra você Amiguinho Desculpa partir seu coração A Honda não liga pra você Ela quer volume Lembrando que essas motos Podem vir já montadas Ou se a Honda Decidir por um milagre Criar uma linha de montagem Ainda assim vai tomar fumo Da Royal Porque a Royal Ela tá nos centros Onde há o consumo A base instalada De consumidores de moto custom E aí o cara Que ele vai olhar lá Rebel Show Bonita Legal A moto é linda Legal Se eles trouxerem Com o mesmo conceito Provavelmente Mas com o motor nacional Show de bola Mas ainda assim O cara vai falar Pô eu não vou pagar Trinta e cinco mil Nessa bosta Ainda vou ter que entrar No consórcio Não vou fazer isso Eu vou na Royal Eu ainda tenho Test ride Eu posso testar Na Honda Você não testa Quantas motos Dessa um concessionário Vai receber Pra testar Ou pra tá lá No showroom Zero Não tem mais isso Então nesse segmento A Honda Toma fumo Ela sabe disso Porque ela não tem mais A base instalada A Royal tem Quem quiser Façam suas apostas Eu Aposto com vocês A Honda Até hoje Não trouxe A Rebel Nem a 500 Nem a 300 Porque ela sabe Que ela vai tomar fumo E nesse caso Ela toma fumo mesmo Toma Por esses motivos Que eu dei Façam suas Eu espero que tá errado Mas a minha aposta Fazendo essa análise De mercado É essa A Royal Ela mandou bem Nos últimos anos Mas apostou nisso Uma aposta Bem arriscada Mas conseguiu Tirou base instalada Da Harley Tirou base instalada Da Triumph Hoje a base é dela Será que a Honda Consegue tomar? Pra isso Precisa ter moto A pronta entrega Não faz isso E precisa ter preço Não faz isso Tico amiguinho Você tá nervoso Preço das motos Um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa a pessoa olhar Mas calma amiguinho Deixa eu te falar Calma amiguinho Calma Calma Apenso As peças das notas Vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma Calma amiguinho Calma Calma Apenso Os preços Das motos Vão ficar na mesma O tempo pado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma Calma Apenso Os preços Das motos Vão ficar na mesma O tempo vai mostrar Que não tem por que temer A calma sempre vem Se deixei o medo correr Amiguinho Confia A vida vai brilhar Com moto Ou sem moto Vamos celebrar Calma amiguinho Calma Apenso Os preços Estás no atos Vão ficar na mesma Oh, 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 oh Oh, 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 oh